Olá, está começando mais um programa Comunicando Conscienciologia. O programa vai ao ar todos os domingos às 10 da manhã, com reprises às sextas-feiras às 13h30. Então nós trazemos uma série de assuntos referentes à Conscienciologia. E o que é a Conscienciologia? Nada mais é do que a ciência que estuda a consciência. Dentro da medicina e psicologia, conhecido como ego ou self, dentro das linhas religiosas, conhecido como alma ou espírito. E para você pensar na prática, essa grande ciência, nós convidamos você a não acreditar em nada, nem mesmo no que for dito aqui nesse programa, e que você tenha suas próprias experiências pessoais. Hoje nós vamos falar sobre cosmoética. E para nos contar um pouco mais sobre o que é a cosmoética, nós convidamos a professora Cristina Uvanger, ela que é formada em Direito, Oficial de Justiça Federal, docente e voluntária do Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia. Seja bem-vinda, professora Cristina. Professora Cristina, para a gente começar, eu gostaria de entender o que é cosmoética. Tá bom, Gabriel. Bom dia, bom dia a todos, bom dia, Gabriel. Cosmoética, um pouco além da ética, a gente diz, é a ética cósmica. Na verdade, a cosmoética é uma reflexão sobre a moral cósmica, o que é melhor para todos os seres. Pessoas, né? Consciências intrafísicas, humanas, consciências sub-humanas, que a gente chama, ou seja, os animais, as plantas, e até para as consciências que não têm mais o corpo físico. Consciências que a gente conhece como a pessoa que morreu, nós chamamos de consciex, ou consciência extrafísica. Então, essa é a reflexão sobre o que é melhor para todos. Uma característica da cosmoética é a questão do universalismo, né? Então, vai muito além da ética humana, da ética que a gente conhece através de códigos, né? De conduta, e que são, que tem relação mais com aspecto cultural, geográfico. E qual seria a diferença da ética e a da cosmoética? É, é, exatamente isso, assim. A cosmoética, ela não está sujeita a um território, a uma cultura, a um determinado grupo. Ela vale para todo o universo. Veja bem, é uma coisa muito ampla. Então, não é nem só para a Terra, para o planeta Terra. A gente está falando, assim, de uma ética cósmica. Enquanto a ética, a gente vai tratar da ética humana, que ela é restrita, assim, a determinadas culturas, né? Culturamente, o que vale para nós, por exemplo, não vale lá para o pessoal do Oriente, são outros códigos, né? Então, a diferença é que todos nós, humanos, sub-humanos, vivos, mortos, deste planeta e de outros planetas, estão sujeitos à cosmoética. Mas, assim, parece que é tão amplo, né? A gente fala, olha, então a gente vai ficar viajando, né? É uma reflexão cósmica. Mas o interessante é a gente fazer essa reflexão sobre o que é melhor para todos. E aquele, até o princípio cosmoético máximo, a gente diz, é o que aconteça o melhor para todos. Mas a gente trazer tudo isso aqui para o cotidiano. Então, eu falo lá de moral cósmica, mas eu trago para a minha vida aqui no dia a dia. Assim, desde a cosmoética tem relação, vejam só, desde quando eu estaciono o meu carro e eu deixo um espaço para que um outro possa vir estacionar. Quer dizer, eu estou pensando no outro, o que é melhor, não só para mim, ou para o meu grupo, para a minha família. Eu estou pensando o que é melhor para todos, o que vai fluir melhor. Então, com isso, a gente inclui também, a gente fala tanto hoje em dia nos direitos dos animais, né? A gente inclui os animais, as plantas e o respeito a todas as pessoas, de elas poderem se manifestar na sua real realidade e todo mundo se respeitar. Então, a cosmoética, ela não está escrita, ou melhor, a gente pode dizer, ela está escrita no universo. Ela é derivada da questão da lei universal de ação, reação, de causa, de efeito. A cosmoética não é um processo que vai punir uma consciência ou não. Não é por aí, a questão não é de punição, não é uma questão de a gente se culpar por alguma coisa. Mas é uma questão de responsabilidade evolutiva. Então, é algo muito amplo que, no entanto, a gente traz cada um para a sua vivência, para o seu dia a dia, consegue aplicar e se ver como uma consciência mais ou menos cosmoética. E como que a gente faz para ser mais cosmoética? Assim, a primeira coisa é a gente olhar todas as consciências e respeitar todas elas. A gente fala muito que, hoje em dia, dentro da Conscienciologia, está se desenvolvendo uma especialidade chamada para-direito. Quer dizer, além do direito, né? Então, a gente reconheceu o direito das consciências, muito além de nós, as consciências intra e extra físicas. Para a gente ser mais cosmoético, a gente tem que, primeiro, olhar para a gente e ver como é que a gente está agindo em relação aos outros. E aí, tem um aspecto muito interessante de a gente avaliar, é a questão da autocorrupção. Então, a gente tem falado tanto, né? E com o país mesmo, parece que acordou, né? Com o processo da... Acordou e tem sido dito aí, o gigante acordou, essa série de protestos e que tem se pedido muito, é menos corrupção. A gente fala muito nisso. Mas falar em autocorrupção parece que é algo que não é muito falado. Então, entender que mais sério que a corrupção é a autocorrupção. É a gente se vendendo, a gente se vendendo para a gente mesmo, né? Ou seja, a gente vendendo os nossos princípios e os nossos valores pessoais. Então, isso tem muita relação em como a gente ser mais cosmoético. Como assim? Construindo, e é uma opção e é uma coisa que a gente faz e trabalha até como uma técnica dentro da Consensiologia. Construindo um código pessoal de cosmoética. O que é isso? Eu sei que existe a cosmoética que vale para todos, que é atemporal, que chega antes da cultura, que não tem limite geográfico, mas eu posso criar um código pessoal, que ele vai estar baseado o quê? Nos meus valores. Então, a primeira coisa é a gente identificar quais são os nossos valores pessoais. Valores evolutivos mesmo, o que é importante, o que importa mesmo para mim. E aí, com isso, eu consigo identificar os princípios que decorrem desses valores, né? Os princípios que vão reger a minha ética, o meu padrão ético, o cosmoético. E aí, eu posso criar para mim, e você criar para você, cada um, criar o seu código pessoal de cosmoética. E como que a gente faz isso, professora? Olha só, a professora Cristina Aracá, que mora lá em Foz do Iguaçu, e é uma das pessoas, assim, que desde o início trabalha com a questão da cosmoética, do paradireito, ela escreveu um artigo em que ela trouxe um exemplo que eu gosto muito, eu gostei muito, assim, achei muito interessante. Então, na construção do código pessoal de cosmoético, por exemplo, se identifica um valor. Esse exemplo é o exemplo dela, que ela trouxe, eu acho muito elucidativo, por isso eu quero até trazer. Assim, um valor, por exemplo, é paz. Eu tenho isso como um valor pessoal. Então, se eu tenho esse valor, eu vou estudar qual é o princípio que decorre desse valor. E o princípio que decorre é uma questão da responsabilidade íntima, intra e interconsciencial, de pacificação. Então, eu tenho essa responsabilidade, é um princípio que tem que reger o meu código. Decorrência disso, então, qual é a regra que ela coloca lá como exemplo, que ela traça a partir desse valor? Paz, princípio, responsabilidade íntima com a pacificação, intra e interconsciencial. Então, a regra que ela criou, não pensar mal de ninguém. Então, por exemplo, se é uma regra que ela criou, aí está lá no código pessoal de cosmoética, não pensar mal de ninguém. E isso é outro aspecto bem interessante, Gabriel, de diferenciar a ética ou a própria moral humana da cosmoética. que como ela vale para multidimensões, ela é multidimensional, ela contempla também, não só as nossas ações, mas os nossos pensamentos e os nossos sentimentos. Então, a gente já sabe, assim, é um consenso que falar mal dos outros é uma coisa feia, é chata. As fofocas, né? A fofoca, é uma coisa chata, é feia, embora ninguém vai ser punido por isso, né? Mas a gente sabe, é um consenso, é feio falar mal dos outros. Quando a gente pensa em cosmoética, a gente vai um pouquinho mais além e vai ver, assim, que não é só falar mal dos outros, mas pensar mal dos outros. Porque dentro das premissas aí da consensologia, dessa ciência, a gente sabe que pensamento é energia. Então, se eu pensei mal de alguém, essa energia chega na outra consciência, ou seja, tem repercussão. E a questão cosmoética é a gente estudar as repercussões das nossas ações. E que elas não são só dessa dimensão, são de múltiplas dimensões. E mais, fica mais complicado ainda. Mas é interessante a gente ver, não pra achar difícil, mas pra gente, assim, se questionar até mais ainda, né? A cosmoética, ela diz respeito a multiesistências também. Então, às vezes, eu estou tendo um reflexo de alguma ação que eu fiz e que não foi muito cosmoética numa outra vida. Então, isso é muito sério. Se eu estou tendo algum reflexo, eu vou ter que lidar com isso, enfim. Agora, a questão que eu posso fazer hoje já é pensar, por exemplo, nas minhas próximas vidas. E saber que algumas ações que eu posso fazer nessa, elas podem ter reflexo numa outra vida, mais adiante. Porque elas vão repercutir. Sim. E nesse caso aí, nesse contexto, Sra. Cristina, o que determina o certo e o errado? Como é que fica uma verdade que é pra ti e outra pra mim? Aí, a gente tem que pensar em termos de níveis evolutivos. E entra de novo a questão da autocorrupção. Por quê? Cada pessoa tem um nível evolutivo. E é muito mais sério, sabe, Gabriel? É a gente ver, assim, aqui o que... Desculpe, mas o que eu já sei que é certo, eu já tenho aquela convicção mais íntima do que é melhor, do que é pior. É dizer, o que não faz mal pro outro, o que faz mal pro outro. Pra mim, consciência que já tenho este nível de lucidez, de conhecimento, a questão cosmoética, ela é muito mais séria. Então, isso, assim, é certo e errado. A gente sabe que tem algumas ações, por elas não serem ou fazerem mal pra alguma consciência, elas não são as melhores ações. Então, a gente, eu acho que aí começa por aí. O que é melhor pra todos? Eu fazer essa avaliação. E é por aí que eu vou ter o certo ou o errado. Agora, tem consciências que agem de maneira que causam mal pros outros, mas não tem esse nível de lucidez. Então, pra essas consciências, o processo cosmoético não é que ele não atinge. Essa repercussão vai acontecer, mas mais adiante, quando ele tiver lucidez dos seus atos, pela própria, assim, consciência dele de que realizou algo que não é bom universalmente falando, não é o melhor pra todos. O peso, então, é muito maior pra quem já tem conhecimento do processo. É muito maior, assim como eu vejo, por exemplo. Existem consciências aí, pessoas que ainda rodam, né? Então, é bem assim, o cotidiano. Então, a gente vê lá um ladrão que tira de alguém, porque na visão dele, claro que não tá certo, mas é a visão daquela consciência de que o mundo não deu pra ele, que tiraram dele, que então, ele é nada mais justo que ele ir lá tirar de alguém que tem mais que ele. Então, essa é a convicção dele, que ele tá fazendo, enfim, a justiça pessoal dele. Não é que seja certo roubar, não é certo, mas dentro do padrão, do nível dele, ele tá agindo, né? Como ele acha certo. Agora, vejam bem, isso é um processo, a ação dele é anticosmoética, né? Não é cosmoético, tá roubando de alguém. Mas, ele não tem essa noção. Então, pra ele é um peso. Vejam, assim, por exemplo, eu, você. Aí, Gabriel. E aí, o telespectador veja, assim, onde é que se encaixa. Eu já sabendo, e tendo um nível que eu tenho de pensar sobre essa moral cósmica, ou mesmo de entender o que é melhor pra um não querer fazer mal pro outro, já ter esse respeito pelo outro. Por exemplo, pra mim, jogar um papel no chão, pode ser mais anticosmoético, e eu vou estar sendo mais anticosmoética do que o ladrão. A gente vai jogar um papel no chão, ou desperdiçar água, já tendo uma consciência do quanto é importante, por exemplo, a água pro planeta, e pra todas as consciências que estão aqui. Fazer mal pra um animal, enfim, seja lá o que for. Pra quem já tem um nível de consciencialidade capaz de entender que as suas ações interferem nos outros e podem fazer mal, pra essas consciências é mais séria a questão da cosmoética. Não que a cosmoética não vá abraçar essa outra consciência que roubou, mas ele ainda não tem essa lucidez. Então, veja como é que parece que é, assim, uma coisa... A gente fica, mas como isso? Roubar é muito pior. Claro que roubar é muito pior que jogar um papel no chão. Cara, trouxe também aí um exemplo só pra ficar bem... Mas é o cada caso é um caso. Cada caso é um caso. Interessante. Então nós vamos continuar falando mais sobre cosmoética no próximo bloco. Fique conosco. No outro bloco, nós estávamos falando sobre a questão ética, cosmoética. Professora Cristina, eu gostaria de entender um pouco mais esse processo da ética, da antiética, propriamente dito, que a gente estava falando sobre roubar e tudo mais, e a questão cosmoética. Então, dessas duas dualidades do processo. Assim, até nem... Eu acho que dualidade não... Nem chega a ser isso, sabe, Gabriel? Porque assim, a gente entender, e talvez não tenha... Eu acho que não ficou claro, eu acho que é importante isso, a gente deixar esclarecer. Porque a cosmoética, ela vai além da ética. Então, a questão de ser ético é antes disso. E é básico. Então a gente até diz à pessoa, até pra ela começar a entender e pensar em cosmoética, no mínimo, ela tem que respeitar a ética humana. Então a gente não está se dizendo... Até eu dei um exemplo aí, questão de roubar, enfim... E uma outra coisa que a gente nem considera, né, antiético. Pra quê? Pra entender o peso, o quanto ele é diferente. E o quanto isso depende da nossa auto-pesquisa, de a gente se conhecer, de a gente se tornar mais lúcido. Mas, antes de qualquer coisa, antes de a gente até falar em cosmoética, é bom ficar isso bem claro. Ética, ela existe pra ser respeitada. Por quê? O que é a ética? A ética humana, né? Ela é o resultado aí, num processo antes moral de um grupo, né? Um grupo, um consenso do que é, o que vale pra aquele grupo, regras que a gente tem que criar. Então se cria dentro de um estado, ou até dentro de uma categoria profissional, os seus códigos. Inclusive, o código de ética existe até, a gente falando, é claro, como é a minha área, e eu até vou muito, existe um código de ética entre os presos, lá no presídio existe, né? Cada grupo vai estabelecendo um código que é baseado na sua, no seu processo moral, e que os outros acabam, assim, todas as pessoas do grupo acabam respeitando, porque existe uma necessidade de aceitação, de pertencimento, de pertencer a um grupo. Então a gente respeitar a ética humana, a ética do grupo que a gente se insere, ela chega antes do processo de cosmoética. Então pra gente poder pensar em cosmoética, a gente tem que, em primeiro lugar, estudar a ética, entender e respeitar. Porque até tem processos, a gente diz assim, o que que acontece quando uma pessoa chega, tá num grupo e vê que o seu padrão é diferente, né? Como é que funciona-se o seu padrão de pensamento, sentimento e energia, que no fundo vai ser o que vai construir essa ética humana, né? Vem daí, primeiro, o grupo de pessoas, né? Pensando, sentindo e agindo, de uma maneira, em consenso, acaba criando o seu código, né? Seu código grupal lá. Então, uma pessoa pode chegar e não naquele grupo, e não se adequar àquele padrão. E por que que acontece isso? Acontece ou porque a pessoa tá num subnível em relação àquele grupo, ou seja, a pessoa não tem aquele nível evolutivo de compreensão do grupo, e aí ele não vai cumprir as regras do grupo. Isso vale pra ética e pra cosmoética, né? Então, o que que acontece? É, por exemplo, a pessoa que não consegue entender, está num subnível em relação ao grupo, não consegue entender que roubar é uma coisa que não faz bem pro grupo como um todo, porque se cada um roubar, vai virar uma confusão, né? Essa pessoa, ela não respeita as regras, porque ela está em subnível. Agora, o que que acontece? A pessoa pode estar no mesmo nível, ela respeita e funciona assim. Existem consciências que já estão no mesmo nível, mas já querem algo melhor, então já estão mudando de nível. Então, essas são as pessoas que vão buscar mudar esse código de ética, mas antes disso, eles respeitam aquilo que já está estabelecido. E a partir de então, buscam mudar. O que que acontece quando a pessoa extrapola muito este nível deste grupo? Extrapola o nível deste grupo. Então, ela continua respeitando o código de ética daquele grupo. Só que ela compreende o nível daquele grupo. Ela respeita o código, compreende e busca assistir essas consciências através do esclarecimento. tentar mostrar que aquele código construído, aquele tipo de regra, né? Algumas, elas não são tão boas. Não são tão boas para todos. Então, é um processo mais de assistência. Então, é o que a gente busca. Assim, se eu não concordo, a questão, eu não concordo porque não é cosmoético. Essa ética, essa lei, isso acontece bastante, ela não é tão justa, né? A gente diz muito isso. Ah, ela não é justa. Enfim, mas é a lei que existe, que está regendo. Então, o que que a gente faz? A gente vai, vai, vai respeitar isso, buscar mudar, se é possível, compreender porque que ainda existe aquela lei, ainda precisa existir aquela lei e buscar assistir essas consciências, né? E para que elas entendam o estarecendo, né? E eu acho interessante também que você trouxe do processo de ajudar pelo exemplo também, né? Porque é para evitar aquele processo da autocorrupção. Então, é pelo exemplo, pelo exemplarismo, que eu vou conseguir ajudar também as pessoas. Porque às vezes a gente fala, reclama de políticos, disso, daquilo, mas o nosso exemplo pessoal não está muito bom. A gente dá um jeitinho, né? Ainda aquela coisa do jeitinho, que eu acho que já está bem melhor, né? Teve uma época que ainda era anunciado, né? Como uma coisa positiva. Mas a gente ainda tem aquele jeitinho. A gente brinca até dentro da Conscienciologia. Quando a gente estuda, a gente quer fazer negocinhos, né? De uma maneira que a gente consiga levar alguma vantagem. Então, sempre que eu busco levar uma vantagem, eu olho só para o meu umbigo, eu não estou sendo, assim, muito cosmoético. Porque eu não estou olhando qual é a repercussão da minha ação e o meu exemplo, gente, é a coisa que mais repercute. Porque as pessoas falam, né? Falar é uma coisa. A gente vinha aqui sentar, né? Gabriel ia falar sobre cosmoética. É relativamente simples. A gente pode ler, enfim. Mas a questão é a gente ser mais cosmoético para poder isso repercutir multidimensionalmente e multiesistencialmente. Então, em todas as dimensões, essa energia dessa cosmoética vivenciada através do código pessoal de cada um, isto é que vai ajudar bastante. Isto é que vai assistir as consciências e é o que vai ajudar a mudar, na verdade, o próprio código de ética humano. Então, se as pessoas começarem a ter essa reflexão maior de quanto a minha vivência, a maneira como eu me comporto, isso repercute. Repercute para outras consciências, intrafísicas ou até extrafísicas, que acabam também influenciando todo o grupo. Interessante. E para a gente ir para o telespectador, ele quer fazer o código pessoal de cosmoética dele. Como é que ele inicia o processo? Eu acho que a primeira coisa é ele se olhar e ver quais são os valores dele, que a gente até tinha comentado. É pensar no que é realmente importante. porque a pessoa, às vezes, diz assim, o meu valor é a união da família, enfim, mas ele não abre mão de deixar tudo isso, às vezes, por um carro de uma outra marca mais nova ou por um bem material. Não com isso dizer que ter bem material ou querer um carro melhor seja ruim, não. Mas, às vezes, quando a pessoa é confrontada, olha, qual é o seu valor mesmo? E aí ela vê nas suas ações. Isso faz parte do processo de auto-pesquisa, que muitas vezes a gente acha e consegue enumerar os meus valores. E aí tem aqueles valores universais, né? Que fica bonito a gente dizer, olha, a paz. A paz, eu acho que é um exemplo muito bom de a gente trazer. Por quê? Porque é quase... É um consenso, né? Tirando quem quer o poder e quer guerra, enfim, sempre tem. Mas é meio que um consenso. Todo mundo quer a paz, né? A paz mundial. Olha que coisa linda. Os países não brigarem mais. A gente vive em paz. Mas, como é que está a minha paz interior? Eu estou tranquilo comigo ou estou em conflito? Que veja bem, esses conflitos internos, eles mostram ou representam depois, às vezes, é uma medida pequenininha do que é o conflito externo. Então, a consciência, às vezes, quer paz mundial, mas tem os seus conflitos internos, e não consegue lidar, às vezes, dentro da família. Então, vive brigando lá, uma mulher brigando com o marido, o marido brigando com a mulher, aí sai, sai, mas a paz é a coisa mais importante. Mas eu não consigo manter a paz, às vezes, dentro das quatro paredes ali, né? De casa, não consigo manter isto. E, muito menos, às vezes, a paz interior. Porque se ele acaba brigando, tendo um conflito externo, é porque tem algum conflito interno. Então, a primeira coisa é a pessoa buscar, olhar qual é o seu valor. Por exemplo, né? Voltando de novo, porque eu acho que é um assunto que é interessante mesmo, a gente bateu bastante. A questão da corrupção. Todo mundo fala muito, ah, corrupção é um horror, e é um horror mesmo. A gente sabe que é um dos males do nosso país. Mas o quanto... Eu também me corrompo. O quanto eu troco um valor, um princípio, por algo que é melhor nesse momento. Que seja lá... Às vezes, a pessoa se corrompe nem por algum material, mas ela se corrompe por um qualquer ganho secundário, que seja mais atenção, por exemplo. Então, o quanto eu corrompo, eu fujo, eu acabo negando os meus princípios por alguma outra coisa que se apresenta no momento como mais lustrosa, mais bonita. Isso tem muita relação com a corrupção que está lá nos altos estalões do poder. A gente não gosta de fazer essa relação, porque a gente coloca como lá fora, mas a ideia da cosmoética é justamente a gente trazer, embora a gente esteja falando lá no cosmos, mas a gente trazer essa ideia para nós. Para a realidade pessoal. Para a realidade pessoal. Para a intraconsciencialidade. Isso vai ajudar a mudar até o país. A gente achar, o que eu vou fazer? Bom, começa mudando a si mesmo. Está sendo mais cosmoético, mais coerente, menos autocorrupto. Isso é que assim a gente terminar com a autocorrupção total ainda leva um tempo. A gente tem muito o que aprender, mas dá para a gente começar a pensar e pelo menos essas mais grosseiras a gente eliminar. Professora Cristina, eu vou ter que interromper, mas a gente vai continuar, vou te fazer o convite para a gente continuar no próximo programa conversando mais sobre cosmoética. Então, quero agradecer a presença de você, telespectador, e nós nos encontramos no próximo domingo. Se você quiser aprofundar um pouco mais sobre a Conscienciologia, tem o Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia. Fica na Rua São Manuel, número 189, telefone 3224-0707. Até o próximo domingo.